Bem-vindos a mais um vídeo! Este é um vídeo que tantas pessoas esperavam, inclusivamente eu, porque finalmente vou-vos trazer um vídeo em que eu vos mostro como é que está o escritório. Ele não está acabado, mas se não fizéssemos este vídeo agora nunca mais o fazíamos. Há sempre coisas a melhorar, há sempre apontamentos... Portanto, eu resolvi fazer este office tour, mesmo inacabado, depois vou-vos dando updates, por isso, bora lá começar! Aqui é a entrada de um escritório, assim que se entra, tem aqui este sofá, não sei se vocês se lembram deste sofá, mas este sofá era da minha casa, assim como o tapete, era tudo de lado casa. Depois aqui tenho esta zona, quando recebo alguém ou assim, tenho aqui a máquina de café da Nespresso, eu amo café Nespresso, quem não ama Nespresso. Tenho aqui as minhas revistas em cima, falta-me ainda pôr a mais recente revista de verão, a quarta edição do número 1, do primeiro ano. Este Mowell é do IKEA, também estava em minha casa e eu aproveitei-o aqui para o escritório e basicamente é isto, assim que se entra, temos aqui este cantinho, acho que ficou super querido. Isto não é suposto estar aqui, este aspirador, mas é um aspirador da Rovenda que está bem sujeito para aspirar aqui, porque é assim de mão. Esta prateleira também ainda não sei onde é que a vamos pôr, portanto está aqui um bocado perdida. E depois aqui nesta parte, para fazer a divisória entre esta zona de recepção e esta zona de escritório, tenho aqui estes três vasos e na verdade ainda me falta um, falta-me colocar aqui um dos vasos com uma planta. Temos então o espaço onde normalmente eu costumo usar para editar os vídeos e para fazer outro tipo de coisas, mais em pós-produção e assim. Este é o computador que eu normalmente uso. Depois decorámos esta parte daqui também com umas molduras e outras coisas, tenho aqui molduras ainda por preencher, IMV Dream Team, alguns produtos que eu também recebi estão aqui em baixo ainda. E depois temos este móvel, esta ideia também foi da Tânia, também não, esta ideia foi da Tânia que é a nossa decoradora. Ela deu a ideia das madeiras por cima destes módulos brancos porque dão um ar mais único à peça do IKEA e fica mais personalizado. Aqui dentro destes nossos móveis, sei lá, tem coisas guardadas, papéis, dossiers, essas coisas assim que nobody cares. Temos também um giradiscos podre, dá um toque super vintage à coisa, ou talvez não, deixem nos comentários. Tenho aqui uma fotografia de quando fui a Paris perdida. Uns prémios, isto foi um prémio do E! Entertainment. Este também é dos blogos do ano, do ano 2016, quando eu ganhei o prémio de vlogger do ano. Aqui tínhamos a nossa televisão, mas decidimos tirá-la porque fazia-nos mais falta lá em casa do que aqui. E basicamente aqui em baixo é isto. Tenho também muitos quadros por preencher. Tenho ali uma parede de quadros que eu já vos vou mostrar por preencher. Neste cantinho tenho aqui os meus catos, que são muito giros. Faltam-nos também ainda algumas plantas para preencher aqui mais a coisa, mas estamos quase lá. E aqui estão os meus quadros um bocado... Faltam-nos preencher estes quadros que já cá tínhamos e vou-vos mostrar os que estão lá em cima. Por isso, vamos lá! Aqui em cima tem estes quadros com estes posters da Desenho. A Desenho é uma loja também onde vocês podem criar as vossas próprias paredes, assim, ilustradas. Acho que dá um toque super giro e único. Podem usar o meu código de desconto, que eu tenho um mega desconto para vocês, que é o 25 de Mafalda. E pronto! Este é um dos meus catinhos preferidos. Tem aqui este sofá cor-de-rosa, que também acho um amor. Vão escrever várias combinações. Podem entrar lá e fazer a vossa combinação de parede. E é isto! Agora vamos passar aqui à parte da cozinha. É uma espécie de cozinha. Temos a minha parte preferida, que é o Smeg. Desta cor é lindo. Eu adoro! E a ideia é nós podermos trazer aqui algumas coisas para nós podermos almoçar ou jantar, o que seja. Guardamos aqui e... E pronto! Este Smeg é da Vorten. Depois, aqui é a nossa bancada. Nós não vamos cozinhar aqui, mas fica a ideia de ser mais uma parte de cozinha. Também se eu precisar de gravar algo com mais aspectos de cozinha, ou se precisar de fotografar algo assim mais dentro desse registro, temos aqui o cenário. Aqui dentro não tenho muitas coisas, muito sinceramente. Vou deixar aqui o Instagram da Tânia, porque ela faz trabalhos espetaculares e foi ela que nos ajudou e fez o projeto do escritório. Mas depois nós nos fomos acabando por pôr algumas coisas, alguns apontamentos mais nossos. Aqui nesta parte destas prateleiras, nós ainda não terminámos que isto não é um office tour final. Nós ainda vamos fazer mais updates à medida que formos fazendo mais coisas. Mas estas prateleiras estão aqui sim um bocado improvisadas. Tem aqui as minhas revistas, aqui há alguns vernices que eu já tive também. E pronto, aqui no meio esta é a nossa mesa de reuniões ou de almoço ou jantar. Esta conjugação das mesas e das cadeiras também acho que ficaram muito giras. A mesa é do IKEA, o tapete é do Le Roi. Bem, temos aqui uma mistura de lojas que também dá um toque diferente. Isto foi a minha mãe que trouxe, porque não sabia o que é que havia de fazer, portanto agora está aqui. Mas não vai ficar aqui. Depois logo vemos o que é que fazemos com isto. E pronto, esta é a cozinha e aqui é onde eu costumo gravar os vídeos. Normalmente tenho esta mesa, esta secretária aqui, que é onde eu gravo. Sento-me aqui neste banco para fazer mais vídeos de maquilhagem. Tenho aquele monte de recebidos ainda por gravar, que vou gravar para vocês. Normalmente ponho aqui isto para me dar apoio para os vídeos de maquilhagem. Fundamentalmente é isto. Esta mesa serve para fazer de cenário. Quando não tem esta quantidade de coisas aqui em cima, faz de cenário. Ponho umas florzinhas, ponho umas coisas. E este é um dos cenários. Depois tenho ainda outro cenário, quando gravo aqui mais neste cantinho, que vocês já viram muitas vezes, tipo eu aqui, não é? Com este charrioso de fundo. Eles agora já estão preparados para o tema mais de verão. Tenho aqui mais roupa de verão. E pronto, fizemos um pormenor. Os charrios, toda a gente vai perguntar, são do IKEA. Os charrios pretos, mas o pormenor das madeirinhas em baixo. Vai lá baby, tu consegues esse agachamento. Estas madeirinhas aqui em baixo, somos nós que personalizamos também, para dar um toque diferente e para ir buscar um bocadinho das madeiras que nós temos muito aqui no escritório, basicamente. E pronto, para além de fazer de cenário, também me ajuda a ter aqui algumas roupas. quando eu preciso trocar de roupa para gravar, quando gravo mais vídeos no mesmo dia. E posso vir assim sempre aqui buscar roupinha nova. E agora vamos ao outro lado, que ainda também não está terminado. Mas para vocês terem uma ideia, tem aqui estas cómodas. São as Malmo também do IKEA. Elas dão imenso jeito porque têm muita arrumação. E eu aqui dentro tenho muitos produtos. Isto também está um bocadinho por arrumar. Tenho aqui também estas prateleiras em cima. Que é onde eu tenho alguns produtos dos meus parceiros principais. Como por exemplo da Trésime. Tenho aqui quase todas as gamas. Algumas faltam porque eu, entretanto, já acabei alguns shampoos em casa. E levo sempre para testar, para depois dar feedback. Porque todos os shampoos que eu uso e que falo nos vídeos de Love the Hair e nos meus canais. Eu realmente uso, experimento, gosto e dou-vos feedback. Ok? Pronto. Aqui dentro tenho muitas maquilagens. Vou-vos mostrar um bocadinho daquilo que eu tenho aqui dentro. Dentro desta gaveta tem estas coisas todas. Eu separo mais ou menos por marca. Tenho aqui da Avene, cremes. Isto é tudo cremes hidratantes. Cremes de corpo. Tenho muita coisa da Avene. Tenho da Uriage. Tenho da The Body Shop. Tenho, sei lá, da Venivia. Tenho vários cremes. Isto é tudo basicamente cremes. Tem N marcas. Depois, na gaveta de baixo tenho também mais coisas. Também mais cremes. Tem muitos protetores solares também. Diferentes marcas. Desde as mais baratas também, às mais caras. Que eu gosto de ir experimentando um pouco de tudo. Oi. E aqui em baixo esta está um bocado mais random. Tem também outro tipo de coisas. E o que é estes coisinhos aqui? Já lá vamos. Mas isto é para os cenários. Já vos mostro mais ou menos o meu equipamento. Vou-vos só acabar de mostrar aqui estas gavetas. Porque aqui também tenho mais maquilhagem. Aqui são maquilhagem tipo assim mais cara. Que são, por exemplo, Urban Decay aqui. Algumas coisas levei para casa também. Aqui nesta gaveta de baixo. Tenho mais maquilhagem. Esta é mais de supermercado. E mais barata também. E por último, esta acho que nem tenho muitas coisas aqui dentro. Tenho mais produtos também. E depois, em termos de equipamentos. Vou-vos mostrar as minhas softboxes. Que têm anos. Preciso de umas velhas. Ou de umas velhas. Preciso de umas novas até. E estes rolos que vocês viram aqui em baixo. Tenho várias cores. Tenho azul claro. Tenho este beige. Este de cor de rosa. E depois ainda tenho ali também preto e branco. Aqui, por exemplo, faltam ainda as cortinas. Porque tenho também as cortinas do outro lado. Eu uso isto da Roventa. Que é este ferro. Basicamente, vocês põem aqui a roupa. E se tiver alguma coisa com vincos. Pegue nisto que se usa a vapor. E passa aqui. E a roupa fica logo com aspecto passada. E fica mesmo passada. Dá imenso jeito. Pronto. Para gravar os meus vídeos. Eu uso muito a Ring Light. Que é esta luz assim. Usa esta Ring Light. Tripé. E depois, onde eu prendo os rolos. É nestes tripés ainda mais altos. E basicamente isto aqui em cima é isto. Está mostrado o meu escritório todo. Este é, no fundo, o meu estúdio. Lá em baixo, vocês... E não trouxeste nada para uma grande? Hum? Hum? Ah! Tem aqui um berço pequenino. Que é um amor. Que é da Sweet.pt. Ele é muito giro. Muito querido. E nós temos aqui para quando a Madalena via cá, ter onde se deitar. Porque ela ainda é muito pequenina. Fica a dormir sempre. Mas a ideia agora é que ela não venha tanto para cá. Por isso... É isto. E pronto. Este é o meu escritório. Como vocês podem ver, ainda não está acabado. Ainda há muitas coisas a melhorar. Mas eu sinto que se não fizesse este vídeo, vocês nunca mais vão ter o vídeo do tour aqui do escritório. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijinho a todos. E vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Beijinhos!